Música Fala galera, professor Diego, aula de história. Populismo, fechando com João Goulart. João Goulart é o presidente que encerra toda essa série sobre populistas entre 1961 e 1964. O grande projeto de João Goulart são as reformas de base. Reformas de base, que principalmente previam a reforma agrária. Reforma agrária e controle sobre lucro de empresas estrangeiras. O que significa isso? Significa que João Goulart, que assumiu a presidência do Brasil dentro do modelo parlamentar, ele enfrenta uma grande restrição ao seu modelo de governo. Por quê? Ele buscava beneficiar ou colaborar, não só com o ganho das classes operárias, mas também com o grupo dos camponeses. Ele buscava controlar toda a liberdade econômica que deram para as empresas estrangeiras, principalmente durante o governo do JK. Ou seja, João Goulart ia com o dedo direto na ferida, nas duas principais feridas que talvez eram os maiores problemas do Brasil naquele momento. E como quem vai muito à frente, ou como quem busca enfrentar os problemas sem muito medo, ele pagou os preços por isso. Se você bem lembra, João Goulart assume o governo de forma bastante conturbada. Como vice-presidente de Jânio Quadros, enviado a uma viagem diplomática à China, ele volta e, por meio de um acordo político que muda o regime de presidencialista para parlamentarista, João Goulart chega à posse. Essa posse de João Goulart, ela ocorre, ou ele vai governar dentro do modelo parlamentarista, por um ano e meio aproximadamente. Até que, em meados de 1963, é convocado um plebiscito. Se clama ou se chama à vontade popular, ou se ouve o povo para saber o que se desejava, permanecer no modelo parlamentarista ou voltar ao presidencialismo. Esmagadora vitória do presidencialismo. E João Goulart, a partir de 1963, passa a ser o presidente da República do Brasil. A sua política interna é marcada não por grandes realizações, mas pela tentativa de realizações. E essas tentativas geram uma intensa radicalização política. João Goulart vai ter que conviver com pressão de todos os lados. Por um, a esquerda cobrava a imediata aplicação das reformas de base. As ligas camponesas se articulavam de modo cada vez mais firme. Os operários saíam às ruas. E João Goulart era pressionado para colocar em prática, para decretar a prática das suas propostas o quanto antes. Ao mesmo tempo, as direitas reagiam em campanhas cada vez mais hostis e firmes contra o governo, utilizando-se de veículos de mídia e, principalmente, de articulações políticas com os militares para a derrubada do seu governo. Em meio a um contexto que exigia um posicionamento de João Goulart, João Goulart vai ser fiel ao seu projeto de reformas de base. João Goulart, em 1964, ele opta e decide oficialmente governar seguindo seu projeto político. Isso significava o quê? Significava cumprir à risca todas as questões que principalmente envolviam reforma agrária. João Goulart conclama em um comício na Central do Brasil a nacionalização das refinarias, da exploração do petróleo e, principalmente, a desapropriação de terras estatais para a reforma agrária. Com isso, João Goulart estava marcando a sua posição política oficialmente, tanto para os seus apoiadores quanto para os seus detratores. João Goulart, com isso, vai atrair os olhares da mídia internacional, principalmente dos grupos que representavam os Estados Unidos, que tinham interesses de multinacionais aqui instaladas. Ninguém sabia a extensão das medidas que João Goulart estava colocando em prática. Para isso, começa-se a mobilizar via mídia a articulação de um golpe que retiraria o presidente em exercício. Como reação ao comício, onde João Goulart assinou os decretos, é convocada a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. São aproximadamente 500 mil pessoas que vão às ruas gritar por justiça e contra a propagada ameaça comunista. São os militares no seu combate à ameaça comunista. Os comunistas eram considerados como talvez a maior afronta ao sistema liberal. E é contra eles, representados aqui na figura do João Goulart, que a sociedade brasileira vai se mobilizar. Por isso, preste muita atenção quando você for responder as suas questões. Trate sempre como ditadura civil-militar, pois nenhum militar conseguiu fazer sozinho o processo ditatorial. Foi preciso um imenso apoio da classe média e das elites e em acordo com os interesses empresariais e estatais dos Estados Unidos para que esse projeto se afirmasse. Em 64, João Goulart é então retirado oficialmente do poder por meio de um golpe. Um golpe que visava salvaguardar a sociedade brasileira da ameaça comunista. E inaugura-se, então, um dos períodos mais obscuros da nossa história com a implantação da ditadura civil-militar brasileira. Fala, galera! Muito obrigado! Até a próxima!